Alô você, concurseiro de todo o Brasil! É um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade a uma bateria de assuntos que o LAC preparou exclusivamente para você, que está pleiteando as carreiras bancárias, assuntos tops cobrados pelas mais variadas bancas. Hoje, a nossa aula 12. Então, peço a você que ainda não assistiu as aulas anteriores, dê uma pausa no vídeo, retorne, assista as aulas anteriores, porque uma é complementação da outra, ok? Então, vem comigo, você que já está em dia com os assuntos progressão aritmética, professor. Bom, então o nosso assunto hoje é falar um pouco sobre sequências numéricas, sobre o que é termo geral de uma progressão aritmética, soma dos termos de uma progressão aritmética, e como de praxe resolver alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Beleza, galera? Vamos lá, então, iniciando por sequência, né? O que é uma sequência? Veja bem, gente, a palavra sequência, ela tem significados no dia a dia uma coisa e na matemática outra, né? Então, no nosso dia a dia é uma sucessão de coisas que vem uma após a outra, ok? Então, isso é uma sequência. Então, nós podemos dizer sequência dos dias das semanas, domingo, segunda, terça, quarta, sequência de meses do ano, janeiro, fevereiro, março, então é uma sequência. E nós também temos a sequência numérica. São a ordenação de valores. Um, dois, três, quatro, pode ser também na ordem decrescente. Dez, nove, oito, sete, seis, enfim. Eu posso ordenar os números, tanto de forma crescente, quanto de forma decrescente, quanto de forma aleatória também, sempre obedecendo um padrão, tá? Então, existe sempre uma lei de formação. O que é a lei de formação? É aquilo que, digamos assim, determina como que essa sequência tem que ser estabelecida, ok? Beleza, professor. Bom, então isso é sequência, né? Então, no exemplo que eu dei aqui, dias da semana, na matemática, para representar números, ó, conjunto dos números pares, é uma sequência. Conjunto dos múltiplos de sete. Múltiplos de sete são todos os números que fazem parte da tabuada do sete. Sete vezes zero, zero. Sete vezes um, sete. Sete vezes dois, quatorze. Sete vezes três, vinte e um. Sete vezes quatro, vinte e oito. Então, zero, sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove, cinquenta e seis, e assim vai, tá? Fazem parte da tabuada do sete. Então, são múltiplos de sete. Múltiplo, de multiplicação, ok? Beleza, professor. Bom, as sequências, gente, elas podem ser finitas ou infinitas. Como assim, professor? Finitas, quando tem fim. Quando é uma sequência determinada. Eu tenho uma sequência de cinco números, eu tenho uma sequência de dez, uma sequência de vinte números. Como ela pode ser infinita? Ela tem um início, mas não tem um fim. Por exemplo, sequência dos números pares. Positivos a partir do dez. Tá? Então, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e oito. Vai embora pro infinito. Não tem fim. Tá? Então, eu posso ter uma sequência infinita também. Maravilha. Então, exemplo, quatro números naturais múltiplos de cinco, zero, cinco, dez e quinze. Tá? É sequência dos números naturais ímpares. Olha só. Números naturais ímpares. Então, começa do um e vai embora. Tá? Bom, beleza. Entendido o que é uma sequência, vamos falar agora de progressão. O que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética, nós vamos nos deparar em duas definições. E isso aqui, galera, ó. Olho no olho aqui. Você tem que prestar muita atenção agora, porque precisa entender essa definição. Essa definição, ela vai ser palco de fazer com que você entenda melhor as resoluções dos exercícios. Sempre partindo da definição. Então, nós podemos definir uma progressão aritmética de duas formas. É uma sequência numérica. Ou seja, nós dissemos no início que sequência numérica é uma ordenação de números. Que pode ser crescente, pode ser decrescente, ou pode receber uma ordenação aleatória, desde que respaldada por uma lei de formação. Então, a lei de formação é aquilo que garante os termos que são estabelecidos nessa sequência. Maravilha? Beleza, professor. Entendido. Então, progressão aritmética pode ser definida como uma sequência numérica na qual, olha só, a partir do segundo termo, quer dizer que o primeiro não conta, a partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente, que precede, que vem antes, o anterior, é constante. Ou seja, se eu pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair diferença, subtrair do que vem antes, o resultado é sempre o mesmo. Ainda não entendi, professor. Estou bugado. Vamos lá. Se você pegar o segundo menos o primeiro, vai dar um resultado canetão. Exemplo. Se você pegar o terceiro menos o segundo, vai dar um resultado canetão. Se você pegar o quinto menos o quarto, resultado canetão. Se você pegar o décimo menos o nono, resultado canetão. Entendem isso? A diferença entre um termo e o que vem antes dele é sempre o mesmo valor. Por isso nós chamamos de constante, ok? Maravilha. Essa é uma definição de progressão aritmética. Qual outra definição nós podemos dar? Cada um dos seus termos, exceto o primeiro, ou seja, o primeiro também não é considerado, é igual ao precedente, ou seja, igual ao anterior. Por isso que o primeiro não conta, né? Porque o primeiro não tem nenhum anterior a ele. Ele é o primeiro, ok? Então, exceto o primeiro, é igual ao precedente, ao que vem antes, somado a uma constante. Então, observem, galera, que nós estamos dando aqui duas definições para a progressão aritmética. Uma associada à diferença, outra associada à soma. Eu posso dizer que a progressão é a diferença entre um termo e o que vem antes dele, né? Quando isso é constante, ou quando um termo somado a uma constante é suficiente para encontrar o termo que vem na sequência, tá? Sempre assim. Um termo, pega o anterior, soma uma constante, é igual a ele. E assim vai. Ou seja, o terceiro é igual ao segundo mais a constante. O quarto é igual ao terceiro mais uma constante. O quinto é igual ao quarto mais uma constante. E assim por diante. Beleza? Bom, entendido isso, vamos para a prática. E essa constante, gente, aqui, ó, é interessante que ela vai receber um nome. Ela é chamada de razão da progressão. Guardem bem isso, tá? Razão. Então, vamos lá. Então, para encontrar a razão de uma progressão, basta fazer a diferença, professor. Exatamente. Olha aqui. 1, 5, 9, 3, 17, 21. Qual é a razão aqui? Só pegar. 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. Razão 4. 3, 12, 21, 30, 39, 48. 12 menos 3, 9. 21 menos 12, 9. Razão 9. Ok? 5, 5, 5, 5, 5. Opa, professor. É tudo igual. Não tem problema. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Então, a razão é 0. Ok? 190, 80, 70. O professor está diminuindo. Não tem problema. Uma sequência decrescente, tá? Onde a razão é negativa, tá? Então, menos 10. Diminui o 10, diminui o 10, diminui o 10. Ok? Beleza. Então, a progressão, ela pode ser crescente. Quando a razão for positiva, que é os dois primeiros exemplos. Ela pode ser constante quando a razão é zero, que foi o terceiro exemplo que eu dei. Ou ela pode ser decrescente quando a razão for negativa, que foi o quarto caso aqui. Beleza? Entendido isso, vamos para o termo geral de uma progressão. Galera, partindo da definição de progressão aritmética, a gente consegue estabelecer uma fórmula que representa essa definição. E a fórmula é o seguinte, de forma geral. Lembram que eu disse que um termo é igual ao anterior somado a uma constante? Exatamente. Então, nós vamos partir desse princípio e vamos generalizar. Qualquer termo da progressão, esse AN quer dizer qualquer termo, tá? É igual ao primeiro mais N menos 1. Professor, quem é N? Já vou falar. É a quantidade de termos da sequência. vezes a razão. O R é a razão. A gente acabou de ver já como que acha esse cara. Eu já sei como que acha. Tá? Então, nós nominamos agora os elementos, os componentes dessa forma. Ó, o AN é chamado de termo geral ou último termo. Stop, please. Olhando para mim aqui agora. A palavra termo geral, gente, você pode interpretá-la como sendo qualquer termo, tá? Que não seja o primeiro. Qualquer termo da sequência. A partir do segundo tá valendo, tá? Sempre vai ser assim. Se você pegar o quinto termo, você vai pegar o primeiro mais quinto termo. Qual é a... Quando a gente fala assim, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. O que quer dizer isso para nós? Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui uma sequência bem assim, ó. Acompanha comigo aqui. Vou até pegar uma tela em branco. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma sequência assim, ó. A1, A2, A3, A4, reticências, A20, A21, tá? O que que quer dizer isso, gente? Isso aqui é uma sequência, tá? Eu tenho uma sequência numérica aqui. Que tem ao todo 21 termos. Eu coloquei reticências aqui só para representar os demais. Veja bem. Quando eu falo A3, eu quero dizer terceiro termo. Terceiro termo. Quando eu falo A20, eu quero dizer vigésimo termo. Beleza? Então essa palavra, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, representa a posição que esse termo encontra na sequência. Beleza? Vou repetir. A termologia que nós usamos, quinto termo, sétimo termo, décimo termo, representa a posição que esse termo se encontra na sequência. Portanto, quem é o primeiro termo? É o primeiro cara que aparece aqui. Quem é o segundo termo? É o segundo que aparece. Quem é o quarto? É o quarto que aparece. Quem é o vigésimo primeiro? É o vigésimo primeiro que aparece na sequência. Que, por sua vez, nesse exemplo, é o último. Por isso que é chamado de termo geral ou último termo. Beleza? Nós podemos, quando é levado em consideração toda a sequência, aí ele vai ser o último termo. Mas nós podemos ter casos específicos em que o exercício determine um termo dessa sequência. Beleza? Então o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R é a razão. Vamos para a prática? Como que a gente usa isso? Olha só. Exemplo 1 aqui. O Banca Seis Gran Rio diz o seguinte. O representante de uma fábrica de sorvetes declarou. Terminamos 2009 com 120 pontos de venda. Nossa meta é abrir a cada ano sempre o mesmo número de pontos de vendas. Sempre o mesmo número de pontos de vendas. Ou seja, se ele abriu 10 esse ano, ano que vem vai ser 10, no outro ano é 10, no outro ano é 10. Sempre o mesmo número de pontos de vendas. Assim, ao final de 2015, esta empresa terá 210 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Considerando-se que essa meta seja cumprida, quantos pontos de venda esta fábrica de sorvetes terá no final de 2013? Veja bem, gente. A princípio, a gente não consegue enxergar isso como uma progressão. Fica meio, digamos assim, a gente vai ter uma certa dificuldade. Mas quando a gente representa isso numericamente, fica mais fácil. Olha só. Nós temos de 2009 a 2015. Então eu vou colocar aqui. 2009. Aliás, eu vou colocar só o final, tá gente? Em 2009, ele falou que tinha 120 empresas. A meta é, em 2015, ter 210. E a pergunta é, quanto que ele terá em 2013? Essa é a pergunta. Beleza. Se você analisar isso como sendo uma sequência, quantos termos eu tenho nessa sequência? É a quantidade de anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então eu tenho 7 termos na minha sequência. Onde o primeiro é o 120, o último 210. E eu quero achar esse que é o quinto ano. No caso aqui, o quinto termo que é o X. Beleza? Bom, uma coisa muito importante é que a partir da fórmula do termo geral, você pode escrever qualquer termo da progressão. Como assim, professor? Vou pegar uma tela branca aqui. Por exemplo, a fórmula é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu disser que esse N aqui é 10, então eu vou ter A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes R. Portanto, A10 é igual a A1 mais 9 vezes a razão. Se eu disser que esse N vale 15, tá? Então, ó, vou fazer aqui, ó. A15 é igual a A1 mais 15 menos 1 vezes a razão, ok? Então eu vou ter que A15 é igual a A1 mais 15 tira 1, 14 vezes R. Se eu disser que esse N vale 27, ó, A27 é igual a A1 mais 26 vezes R. 27 tira 1, 26. O que que eu quero levar você com essa representação? A você entender que qualquer termo da progressão é igual ao primeiro mais 1 unidade a menos. Olha aqui, ó. 27, 26, 10, 9, 15, 14. Então, 1 unidade a menos multiplicando a razão, beleza? Então você pode escrever qualquer termo da progressão nesses moldes. Se eu quero saber o quinto termo, então o A5 é igual ao A1, que é o primeiro, mais 4 vezes a razão, certo? 1 unidade a menos do termo que eu quero descobrir. Beleza, professor? Maravilha, entendida essa parte. Então voltamos lá agora para o exercício. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso, inclusive com o Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, se não me engano, é isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva, eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são dois anos de validade por mais dois, quatro anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concursos? Apenas 10 parcelinhas de R$ 30, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 30, você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo, será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$ 30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concursos, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.